E você já sabe, domingo tem pé na estrada no SBT, nesse domingo no programa vocês vão ver com a gente. Mudanças no porto de Paranaguá por conta da pandemia de Covid-19. Uma história bacana a respeito do FNM no Brasil. Isso e muito mais, sete da manhã, domingo aqui no SBT, tem pé na estrada, vamos fazer astros? Bora!